Gravou o primeiro álbum, novelas, quadro no Superbonita, repórter no The Voice, popstar, rainha de bateria, apresentou o programa de Miss. Você atribui isso ao quê? Em primeiro lugar, sonho e você saber o que você quer. A gente precisa saber o que a gente quer. É como aquela frase no filme Alice no País das Maravilhas. Quando ela pergunta, por qual caminho eu vou? Porque tem vários caminhos. E ele responde, onde você quer chegar? E ela não sei. Aí, pra quem não sabe, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que você quer, você não sabe qual caminho traçar, onde percorrer e nem onde você vai chegar. Eu sempre soube o que eu queria e o que eu quero até hoje. Então, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu tinha um objetivo. Todas as dificuldades que eu passei no Rio, eu estava completamente abraçada, agarrada ao meu objetivo e nada daquilo que estava acontecendo no entorno ia tirar o meu foco. E quando eu consegui dar o meu primeiro passo, que foi entrar pra televisão, ter uma oportunidade, depois de quatro anos morando no Rio, e ralando muito e lutando muito... Levando muito não, né? Levando muito não, passando por muita coisa e muita dificuldade. Quando eu tive essa primeira chance, essa oportunidade, eu agarrei cunhas e dentes e falei, agora sim eu começo a realizar o meu sonho. E aí 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 E aí